Falar um pouquinho sobre a primeira reunião ordinária da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos que nós tivemos na quarta-feira. Segunda-feira nós reunimos com todos os membros agora indicados pelos partidos para a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Novamente eu tive a alegria de ser eleito pela unanimidade dos pares para conduzir a comissão mais uma vez. Então no ano de 2015 estaremos à frente novamente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos que para nós é uma alegria porque é algo que a gente faz com amor também. E na quarta-feira tivemos a primeira reunião ordinária tratando então da semana seguinte, a semana que vem, que marca um projeto de lei que hoje então virou lei de nossa autoria, né? Que marca a Semana da Mulher Montenegrina. Uma semana inteira para debatermos, para fazermos manifestações, para fazermos ações comunitárias em prol do enfrentamento à violência contra as mulheres. Há pouco tempo eu comentava durante a reunião da comissão que oito anos, dez anos atrás, pouco se falava, assim, aos quatro ventos sobre esse tema. Por conta da cultura, isso ainda era algo muito velado. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Como assim? Não mete a colher, mete sim. Hoje, graças a Deus, a gente avançou nessa temática. E Montenegro, tenho certeza, todos sabem disso, a Câmara teve um papel fundamental com relação a isso. Por quê? Hoje nós temos uma delegacia da mulher dentro da DPPA. Hoje nós temos uma rede em formação, alguns ensaios ali da administração com relação a casa de passagem, a Secretaria das Mulheres. Então, existe já um pensamento diferenciado, né? E na semana seguinte, então, nós teremos aí a semana toda para debater esse tema. Sendo que quarta-feira, no turno da tarde, a partir das 14 horas, nós teremos aqui na Câmara um painel, onde teremos a presença da doutora Cleusa Spinato, que é a delegada da Delegacia da Mulher aqui de Montenegro. e outras autoridades no tema, falando a respeito e fazendo uma avaliação dos avanços que nós tivemos e juntos tecermos os próximos passos neste enfrentamento. Então, para nós é sempre uma alegria poder estar trabalhando essas temáticas que envolvem aí a nossa sociedade. Música